Fala galera, estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal no YouTube, fazia um tempinho que eu não gravava, estou voltando novamente, vou falar sobre esse monstrinho aqui, o X7 Plus, peguei na Amazon a 160 reais, em torno de 160 reais, muitas pessoas tem me perguntado se vale a pena estar com ele, se depois que eu comprei, o que eu achei, pontos fortes, pontos ruins, Falo para vocês aqui que nesse vídeo eu vou trazer alguns jogos que eu não tinha gravado, não tinha mostrado nos dois vídeos anteriores, lembrando que o primeiro vídeo teve 18 mil visualizações, 18 mil visualizações no primeiro vídeo, e o pessoal gostou bastante e perguntou muito sobre o console portátil X7 Plus, galera, antes de eu falar sobre esse console portátil, quero pedir para você, para você ir lá na Twitch e se inscrever lá no meu canal, coligamer07, 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 escreve assim, quando você se inscrever lá na minha Twitch, você vai concorrer ao final do ano aí, em dezembro, a um pix de 50 reais, um pix de 50 reais, você vai concorrer, E se você também seguir, se você estiver aí na minha Twitch aí, vendo as lives também aí comigo, jogando até, você vai concorrer a brins e promoções imperdíveis, então não deixe de seguir, não deixe de se inscrever, galera, X7 Plus, vou mostrar para vocês aí tudo nesse vídeo, aquilo que eu não mostrei, pontos fracos, pontos fortes, beleza? Vem comigo! Então galera, estou trazendo para vocês aqui o Homem-Aranha, tem mais dois jogos ou três dentro do console portátil, mas esse eu joguei mais pela jogabilidade, gostei bastante, e falo para vocês o seguinte, muita gente me pergunta, Ah, mas vale a pena pegar o console portátil, o X7 Plus, sendo que dá para pegar um PSP, o PSP dá para jogar jogos de Play 1, jogos de Play 2 aí até, aí eu falo para vocês assim, olha, a questão do PSP, ele é um pouco mais caro, este console portátil que eu peguei, eu comprei na Amazon, foi 160 se eu não me engano, e ele dá para jogar muitos jogos, o cartão de memória dele é de 8GB, já vem com muitos jogos, Street Fighter, Mortal Kombat, Sonic, eu até gravei aí, dois vídeos anteriores, sendo que o primeiro vídeo teve 18 mil visualizações, bombou bastante, o pessoal gostou demais do vídeo, e pediu para mim estar fazendo outro, trazendo outras coisas, referente ao console do X7 Plus, que é o console portátil. Então galera, sobre o PSP, o PSP Vita, o PSP para poder estar comprando, se você tiver condição de comprar, bacana, se você puder comprar, legal, você vai encontrar aí na faixa de uns 300, 350 reais, é o que eu vi, pesquisei, aí tem gente que fala assim, ah, mas eu vou colocar um emulador no celular, beleza, dá para colocar também, mas o celular eu uso, eu falo, no caso por mim, eu uso para redes sociais, ligar e tudo mais, se mim que ligar está bem difícil, mas através do WhatsApp, dá para ligar, redes sociais e por aí vai, mas assim, eu falo que o videogame, a questão do console portátil, é muito legal, muito bom você estar ali jogando, você poder viajar ali e tal, e deixar o celular para poder usar em redes sociais, outras coisas também, né, então, eu falo mais pela nostalgia, vale a pena estar pegando um console portátil, acho legal, e com relação também, é, bateria, tá, eu falo para vocês o seguinte, a bateria dele, no início, estava durando aí cerca de 4 horas, por aí, hoje está dando em torno de 2 horas, isso aí se você jogar direto, né, se você jogar, colocar o volume no talo, aí vai gastar bastante bateria, mas eu acho que vale a pena, ainda assim, eu acho que vale a pena, além de você poder estar colocando vídeo nele, né, uma vez que ele é MP5, dá para colocar vídeo, dá para colocar música, é, só você trocar o cartão de memória, tá, o cartão de memória dele que já vem é 8GB, mostrei até outro jogo aí para vocês, agora eu estou no Mega Man, é, o cartão de memória é 8GB, dá para você trocar o cartão de memória e colocar um outro, cartão de memória, o que você quiser, então, vídeo, filme, jogos, é, ou também foto, o que você decidir, música, você pode estar colocando. Outra dúvida que o pessoal tem também, me pergunta, tem Pokémon? Tem, tem Pokémon sim, mas eu confesso para vocês que o Pokémon é daquele bem antigo, tá, é aquele bem antigo, tá, não é aquele Pokémon novo, dá para jogar jogos de Play 1? Cara, dá para colocar sim, mas jogar, eu sinceramente acho que é bem difícil, vai travar bastante, vai travar bastante. Só para vocês terem uma ideia, eu estava testando o Metal Slug, Metal Slug 3, Metal Slug 1 rodou de boa, tá, o Donkey Kong roda de boa, todos esses jogos rodam tranquilo, Metal Slug 3, eu não sei o que aconteceu, acho que com o jogo, provavelmente é o jogo, então, deu umas travadas, questão das cenas ali, né, do jogo, então, assim, dá para jogar, deu para jogar, mas deu umas travadas também, então, é, Playstation 1 não indico para estar colocando, porque vai travar bastante. Então, galera, está aí o vídeo, se você puder, curte, compartilha. Tchau, tchau, tchau.